Em fatologia, página 11, primeira linha, poderia passar algumas dicas para manter uma manutenção correta da carga horária de sono? Admito que se não fosse preciso dormir, eu até gostaria, porém a fisiologia nossa só fica equilibrada com algumas horas de descanso. Não durmo mais do que seis horas, muitas vezes no máximo cinco horas, e nunca sofri de insônia, pois faço muitos exercícios físicos. Então, você está no caminho certo, a carga horária de sono, a pessoa tem que olhar, se um dia ela fez excesso, ela tem logo em seguida que dá um jeito de recuperar. Uma das coisas que eu recomendo é a siesta, é a pessoa dormir, por exemplo, 50 minutos durante a tarde, isso às vezes pode ajudar a pessoa demais. Agora, o resto, sobre carga horária, é a pessoa ficar num ambiente tranquilo, arranjar um óleo pensando e adequado, para ela não ter muito conflito, isso ajuda. Uma outra coisa é examinar os horários usando a pessoa ir dormir, para ver como é que fica isso. Isso aí também é importante. Agora, gente, queria falar para vocês, que acabou de ser editado a enciclopédia da Conscienciologia, sétima edição, 2012. Vocês sabem que daqui três dias é 2012. Então, é digital. Tem dez volumes. Quer dizer, são aqueles ali mais dois. Ainda não imprimiram os dez, né? Agora, o que é que você passa? São 103 autores que têm, 350 especialidades, 350, aquela que o povo está querendo, 2.146 vermelhos, 9.000 páginas. Agora, aqui está falando que tem uma nova interface, uma nova interface da situação. e explica tudo como é que é. Vale a pena vocês verem, porque aqui está o resumo da Conscienciologia, o maior que nós temos publicado em qualquer parte. Aqui tem tudo. E outra coisa, com 103 pessoas. Esse aqui já está mais correto. Está assim, Valdo Vieira, entre parênteses, org.fecha. Quer dizer, organizador. Eu sou o Valdo Vieira, org. Está certo? Não fica pensando que é de organização, não. Organizador. É outra coisa, está certo? Agora, outra coisa. Aqui está. Terturas conscienciológicas de janeiro de 2009, que estão fazendo mês a mês. Já começou. Agora, essa aqui é de janeiro. São 31 terturas que têm. Começa com o mega perigo dos efeitos imediatos. Depois acaba. Paradoxo das autoreflexões. Da autoreflexão. Agora, tem as datas todas aqui bonitinhas do assunto. São 31 durante um dia. Cada dia são 31 em janeiro, né? Agora, 2009. Agora, é engraçado que isso aqui é a remissologia, né? A gente pode ter uma porção aqui, ó. Tem 31 nas costas. Agora, vale a pena ver isso aqui para a pessoa ver. Aqueles que chegaram esse ano não viram o que a gente falava em 2009. Agora, ó. Preciso discutar isso e desancar, criticar, para me ajudar. E depois manda a crítica para mim. Isso é muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.